Um GT3, um Porsche 911 GT3, eu fiz questão de botar uma bandeirinha do Brasil, uma bandeirinha dos Estados Unidos, para vocês terem noção do impacto do poder de compra, do dinheiro que você ganha no Brasil. Custou um milhão de reais no Brasil esse carro, eu provo, nos Estados Unidos 129 mil eu te entrego ele, se você vier aqui agora, todos esses carros são meus aqui, nós montamos um negócio aqui nos Estados Unidos, nós vendemos, compramos, vendemos carros, eu vou contar mais sobre isso para vocês, mas olha só, o impacto, o impacto que me deixa louco, por que eu vim embora? É por causa disso, olha aqui, 10 vezes mais caro, a 1 por 1 é 10 vezes mais caro, 47 mil e 400 aqui nos Estados Unidos, você chega aqui agora e entrega esse carro, 2016 é um Maserati, a coisa mais linda do mundo, sonho de consumo no Brasil, 474 mil, eu provo, calma aí, não estou de sacanagem não, está aqui, o Webmotors, custou um milhão esse carro no Brasil, o outro, vamos lá, vou longe não, vamos lá, rapaz, é para sacanhar, vamos sacanear, 474 mil, estou mentindo não, mesmo ano, mesmo tudo, olha esse carrinho da Volkswagen que lindo, combustível, 14.990 aqui, no Brasil 120 mil, caralho velho, será que ninguém entende que está tudo errado? Olha só, a coisa mais linda do mundo, está errado, olha Luizão, ainda assim você está falando de carro para negro que tem dinheiro, carro para caralho, o que não falta são carros aqui para vocês darem uma olhada, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, vamos para um carro mais econômico, um Carry, que aqui nos Estados Unidos é considerado carro popular, popular, dá uma olhada, no Brasil, 110 mil, 110 mil um carro 2014 desse, é muito mais caro o novo, eu te vendo ele por 11,990 e mais, eu não tenho problema com banco aqui, com financeira, eu não preciso ser banco, eu não preciso ser financeira, se você chegar para mim e me der 30%, com o seu passaporte, você descer agora, agora, você descer agora no aeroporto e vier na minha porta, você me der 30% de entrada, eu faço um negócio chamado aqui nos Estados Unidos, você compra de mim e você paga aqui, meu irmão não depende de banco, eu não tenho aquela corrupção do Brasil, eu não tenho esse esquema nojento, qualquer empresário aqui prosperou, 160 mil, um Equinox, nos Estados Unidos 16 mil, é 10 vezes mais, a um por um, e o mais legal é o seguinte, cara, vamos longe não, vou pegar aqui um carrinho, 2018, ele nem saiu ainda, 2018, olha o ano lá, 18, ele no Brasil custa 78 mil, é um Honda Fit, está vendo aí, 2018, eu estou vendendo ele por 14,990, 2018, você chega aqui para o Luizão, com 30%, desce do aeroporto, vem aqui e paga as parceirinhas para mim à vontade, despreocupado, sem social security, que é o famoso CPF do americano, sem crédito, sem nada, sabe por quê? Porque esse país permite que todos tenham oportunidade, quando é que o brasileiro vai acordar e vai entender que nós estamos vivendo no inferno?